Música Conexão Itajubá recebe aqui nos estúdios da Rádio Panorama o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar Tenente Coronel André Colli Coronel, um prazer recebê-lo, bom dia Bom dia Otávio, uma boa semana e mais uma vez é uma satisfação, a satisfação é toda nossa estarmos aqui para prestarmos esclarecimentos aos seus ouvintes Comandante, vamos começar aí com o relato das ocorrências do final de semana que nós sabemos que tem sido o final de semana com atividade e operações da Polícia Militar em andamento Especificamente sobre o final de semana passamos sem ocorrências, sem nenhuma ocorrência Tivemos um registro agora às 6 horas da manhã na Ponte do Tambor estamos apurando um pouco melhor, o cidadão teve o seu celular subtraído foi feito o registro, ele estava lá, segundo palavras dele próprio em contato com um homossexual que trabalha por ali por aquelas mediações então estava sendo feito o registro, foi essa a única ocorrência se a gente antecipar um pouco e puxar ali até a véspera da passagem ali de Natal tivemos atividades de motociclistas empinando motocicletas, causando desordens no trânsito direção perigosa O turno agiu ali firmemente, conseguiu prender e apreender alguns desses infratores e estamos planejando e executando operações para reduzir cada vez mais esses desmandos aí no nosso trânsito Pois é comandante, as informações também que chegaram aqui na Rádio Panorama é que em alguns bairros aconteceram aglomerações, as pessoas têm ido para as ruas e num desses eventos exatamente teve um encontro de motociclistas e o pessoal resolveu fazer demonstrações, se empolgou, começou a empinar moto e outras coisas mais Sim, tem acontecido e nós temos usado a nossa inteligência, a sessão de inteligência e já temos cadastradas várias dessas motocicletas aí então sabemos quem são os proprietários, seus endereços, identificamos e vamos agir firmemente, é como eu disse, estamos montando operações e vamos agir firmemente para que as pessoas usem o trânsito com racionalidade a via pública, o próprio nome já disse que ela é pública, ela não deve ter um uso particular quer empinar sua moto, vai para uma área que não é pública e lá sem colocar em risco a vida de ninguém e nem o sossego de ninguém faça isso de forma isolada caso contrário a Polícia Militar está aqui para fazer contato com você e tomar as medidas que prevêem tanto o Código Penal, no caso de infringência ao Código Penal quanto no Código de Trânsito Brasileiro e está sendo feito e vamos intensificar Então comandante, essas pessoas que participaram desse evento não necessariamente eles precisavam estar, serem autuados no momento para que haja a efetivação dessa autuação? Não, não Essa autuação pode ser feita a posteriori? Com relação a autuação, Otávio, ela tem uma série de requisitos para ser feito Então a autuação sim, o Policial Militar tem que estar presente lá no local e fazer a autuação de imediato A nossa atuação é que tem sido no sentido de usar a sessão de inteligência para identificar porque senão a gente vai ficar como cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro Então essas pessoas estão identificadas, estamos fazendo mapeamento de quem são porque a gente não pode colocar o serviço da Polícia Militar que tem que estar disponível para a população como um todo à disposição dessas pessoas que estão infringindo É o que eu volto a dizer, não vou dar detalhes aqui mas já já vão ter surpresas Esses infratores aí terão surpresas de ano novo Comandante, existe alguma preocupação da Polícia já que isso aí foi uma demonstração de aglomeração em relação às aglomerações que podem eventualmente acontecer nas ruas ou repetir esses encontros como é a tendência daqui até o Réveillon? Sim, naturalmente que uma das funções da Polícia Militar é garantir a ordem, manter a paz social Então é pensar, resumindo o que quer dizer essa gama de coisas que a Polícia Militar tem que fazer se o cidadão quiser colaborar é o cidadão pensar no próximo pensar como ele gostaria de ser tratado pelo próximo e dispensar igual tratamento ao seu semelhante Isso já ajuda por demais ajuda por demais o trabalho da PM No caso das aglomerações elas podem provocar naturalmente, segundo fala dos especialistas segundo fala do nosso próprio Comandante-Geral que disponibilizou a Polícia Militar já na semana passada para atuar em apoio aos municípios na prevenção e eventual repressão a eventos que fujam do que está sendo normatizado pelos planos estaduais e também municipais a Polícia Militar está à disposição sim para em primeiro lugar orientar e em segundo lugar, caso não haja consenso, entendimento ou haja ações de desinteligência a Polícia Militar agir, infelizmente, também repressivamente Então eu lhe pergunto mas essa ação da Polícia ela é acionada para ela tomar uma providência ou ela percebendo uma aglomeração ela intervém? Sim, nós já estamos agindo como falamos, a gente mapeou já já temos conhecimento por intermédio da sessão de inteligência são sempre as mesmas pessoas que atuam nesse nicho que nós estamos falando são sempre as mesmas pessoas então já estão identificados obviamente que todos ainda não, eventualmente se alguém for fazer uma festa na sua residência a gente sugere, a Polícia Militar sugere que as pessoas tomem as devidas cautelas que sigam as orientações dos municípios os decretos municipais que esses decretos têm uma finalidade a finalidade deles é garantir a saúde das pessoas então o que o Estado e quando eu falo isso eu me refiro a todos os entes federativos tanto a União os Estados e os municípios tem apoio de profissionais de saúde de profissionais de diversas áreas justamente para garantir a segurança da comunidade então se está sendo definido que reunir-se nesse momento nessas circunstâncias com mais de 30 pessoas que é o caso específico de Itajubá onde o decreto limita esse número é a 30 que nós hajamos que a gente possa agir como cidadãos e fazer a nossa parte para evitar contágios desnecessários e situações que vão trazer futuramente problemas para nós mesmos no caso de os leitos de UTI ficarem ocupados um cidadão desse que está lá festejando no dia primeiro empinando sua moto em via pública daqui a pouco pode ser ele que está precisando de um leito de UTI e aí se não tiver o que vai ser feito? Isso é muito importante Comandante a previsão para as estradas e para a movimentação na cidade com essa aproximação do final do ano A polícia militar ela está se pautando apesar do ano ser atípico nós estamos nos pautando para o máximo de movimento Se o movimento nas estradas for menor do que no ano passado ainda assim nós realizaremos as mesmas operações que fizemos nos anos anteriores Não é a pandemia que vai pautar as nossas ações e sim a segurança no trânsito A partir de agora também passamos agora a partir do dia primeiro a operação natalina vai ser revertida em operação férias seguras e passamos a ter uma tensão maior com as residências como falei um ano é atípico então já tem várias residências de Itajubá que estão desocupadas e nós vemos o ano inteiro trabalhando na prevenção inclusive com redução de furtos a residência furto a comércio os números aqui nunca tiveram tão bons tanto em crimes violentos homicídios e em furtos também estamos caminhando agora estamos a poucos dias de poder dar a comunidade do 56º Batalhão seus 15 municípios mas uma excelente notícia que esse ano de novo bateremos positivamente o recorde de crimes violentos na data de hoje no acumulado estamos com 153 o que representa se eu não estiver enganado aqui nos números cerca de média de 13 crimes violentos por mês temos 15 municípios isso significa menos de um crime violento por município por mês quer dizer considerando toda a jurisdição do 56º comandante recentemente a Secretaria de Segurança do Estado ela fez uma emitiu um relatório informando que Minas Gerais estava batendo um recorde de segurança dos últimos nove anos e o 56º ele conseguiu ainda melhorar esse recorde é o ano de 2019 é um ano atípico então nós vamos descobrir ali fazendo um ano que vem fazendo um balanço entre o que foi 2019 2020 melhor dizendo está sendo atípico me desculpem fazendo um balanço entre 2019 2020 e 2021 aí sim a gente vai ter um parâmetro mais seguro de atuação mas no caso específico aqui do 56º batalhão no ano passado nós já reduzimos muito essa marca então se eu não estiver equivocado nos números creio que não nós víamos até 2018 com uma média mês de 25 e meio minto 24 e meio crimes violentos mês então mais de um crime violento por mês para cada um dos nossos municípios em média até dezembro de 2018 em 2019 a média do ano de 2019 foi 14 e meio então 15 e meio viemos de 24 e meio de média para 2019 14 e meio sem pandemia e esse ano com a pandemia continuamos reduzindo então já já vamos dar essa notícia aí só virar o ano que a gente vai ter condição de ratificar o resultado nós vamos de novo baixar essa o índice de violência aqui em Itajubá Minas Gerais sim a polícia militar como um todo vem conseguindo bons resultados a segurança pública como um todo no estado vem conseguindo bons resultados e nós antecipamos aqui ano passado a gente já já vinha com essa redução expressiva e Minas vem já há três meses reduzindo na casa de cerca de 30% comandante estão chegando perguntas aqui pelo WhatsApp você pode participar no 35 988010243 988010243 pode encaminhar sua pergunta já estão perguntando aqui se em relação às estradas se vão haver blitz fiscalização para os transportes clandestinos deve estar já reportando ao acidente recentes acidentes com vítimas fatais com ônibus clandestinos trafegando as nossas estradas sim nós fazemos a Polícia Militar atua com apoio na estatística e em fugindo da normalidade nós direcionamos as ações para aquele ponto em que a estatística nos aponta ser o essencial naquele momento nesse período agora pós festas e início de férias da maioria das pessoas iniciando suas férias as ações da Polícia Militar se voltam como um todo naturalmente para as questões de trânsito sim e aí entram veículos veículos irregulares transporte irregular transporte de carga uso indevido da rodovia e por aí vai perfeito o Walter o Carlos Roberto bom dia bom dia Carlos Roberto o Walter Luiz está colocando aqui bom dia está terrível o número de motos sem escapamento ou abertos eles não estão tendo respeito e nem medo das autoridades um absurdo sim concordo a Polícia Militar está agindo firmemente falamos isso aqui no começo da entrevista vamos atuar firmemente e há também diversos outros parceiros que podem contribuir com isso a própria comunidade denunciando e tem feito a sua parte nós recebemos ligações no Copom e que direciona as nossas ações o ouvinte pode ser que ele esteja se referindo ali a passagem do dia 24 para o dia 25 então ele também deve saber que nós agimos ali firmemente conseguimos aprender algumas motocicletas estamos direto como eu falei não vou antecipar aqui exatamente o que vamos fazer e nem a data uma das datas será naturalmente ali na virada mas não somente não somente e outros parceiros podem contribuir então fiscalização por exemplo de agências de mototáxi motofrete para que aqueles que trabalham regularmente eles tenham o seu direito garantido e aqueles que trabalham irregularmente não estejam nesse meio que é o meio de pessoas a sua grande maioria pessoas de bem mas tem alguns que insistem em transgredir as normas então para esses a polícia militar existe comandante eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um equipamento que o comandante anunciou aqui algumas semanas atrás que era uma inovação em termos de segurança pública e que iria melhorar bastante o nível de segurança da cidade que era o identificador de caracteres o OCR inteligente que existem identificadores de caracteres há muito tempo tanto é que quando alguém recebe uma multa de trânsito às vezes está lá o seu carro com a sua placa hora etc etc mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse sistema se ele já está em atividade se ele já está funcionando e qual é a diferença dele para o já existente Bom em primeiro lugar Otávio nós gostaríamos de isso foi uma ação essa iniciativa a iniciativa de instalar equipamentos dessa natureza a partir da prefeitura municipal de Itajubá e em função disso nós gostaríamos de aqui nos solidarizarmos com o prefeito Rodrigo Rieira em função da perda do seu pai na semana passada e também em função disso em respeito ao prefeito não fizemos a inauguração dos equipamentos o copom de Itajubá ele foi revitalizado mediante convênio que temos com a prefeitura municipal e a central de monitoramento já está montada lá Bom a medida na medida em que os demais municípios aderirem as câmeras de OCR que são identificadores veiculares quando o veículo passa pelo radar a câmera identifica a placa e o que tiver de restrição ele já encaminha para verificação no copom então como vamos ter uma ação de 15 municípios isso tudo está centralizado na polícia militar para que a gente possa contribuir não só com a prefeitura com o município de Itajubá com os outros 15 municípios e fazendo segurança pública em conjunto é possível a gente obter melhores resultados então se pessoas estiverem vindo do vale por exemplo ou saindo daqui para o vale em fratores a gente tem condição de detectar antecipadamente abordar ou então informar as autoridades das nossas áreas de divisa que estão saindo em fratores que já são conhecidos nossos e assim eu não vou aprofundar muito nas possibilidades são diversas possibilidades tenho que aqui enaltecer e agradecer ali a a liderança nesse processo da prefeitura municipal de Itajubá também da polícia civil por intermédio do doutor Alexandre que teve ele e a sua equipe tiveram ali também construindo isso é uma construção que já dura mais de ano por meio da AMASP associação dos municípios aqui do Alto Sapucaí e nós estamos muito otimistas que isso aí proporcione para a segurança pública no ano que vem visto que a central já está montada no Copom não foi inaugurada ainda e inauguraremos assim que o prefeito tiver saído sair dessa fase mais aguda de luto e inauguraremos lá em conjunto com a prefeitura de Itajubá e à medida em que as outras prefeituras forem acoplando nós vamos ter um sistema micro regional digamos assim com os nossos 15 municípios isso proporcionará bastante inteligência nas ações antecipar vamos antecipar abordagens antecipar identificação agir firmemente contra motociclistas que atuam em desmandos em nossas em nossas vias vai melhorar muito já está nós consideramos que Itajubá sob o aspecto dos números criminais está na sua maior fase da história da nossa história que é a ferida a partir de 2011 onde começamos a registrar os nossos o antigo BO passou a ser o Rédesis Registro de Eventos de Defesa Social e ali começamos a ter o controle estatístico então hoje nós estamos na melhor fase desde 2011 não tínhamos ainda uma situação de segurança conforme temos hoje em Itajubá isso tende a melhorar com a implantação de novas tecnologias cooperação entre os órgãos tem tudo para melhorar e o ano que vem ser um ano ainda melhor para Itajubá e região perfeito comandante então as suas considerações finais só para só para então dar aqui um detalhamento sobre o sistema OCR ele então ele cruza informações com esses diversos municípios aqui do 56º então ele deve ser um elemento também muito importante para a prevenção até das famosas explosões de caixas eletrônicas que pegam todo mundo desprevenido aí de surpresa nas madrugadas certamente através de ações aqui de prevenção e muito suor da nossa tropa nós reduzimos drasticamente também esses eventos aqui em nossa área drasticamente mas é o que eu falei muito suor e agora empregando esse equipamento a gente tem um acréscimo num ganho de inteligência minha mãe já falava lá quando eu era garoto a cabeça não pensa o corpo padece então nós estamos fazendo o corpo padecer mas à medida em que a cabeça está pensando a gente vai ter oportunidade de distribuir melhor efetivo atender mais a zona rural como exemplo se há um equipamento desse em uma rodovia conhecida nossa aqui da área do batalhão é possível migrar o policiamento que a gente fazia blitz nesse ponto por exemplo barreira lá na barreira Delfim Moreira e Piquete se lá houver um equipamento como esse a gente pode não precisa colocar a tropa fisicamente mais ali a gente pode migrar a tropa inclusive isso favorecerá e muito as nossas ações de prevenção e repressão na zona rural ou seja é um investimento que acaba reduzindo em muito o custo de operações acaba multiplicando o nosso efetivo porque a gente tem oportunidade de estar em mais lugares e de agir com inteligência comandante já está funcionando está funcionando parcialmente então há alguns equipamentos de OCE já instalados e devido agora o período eleitoral em que alguns municípios mudaram a direção municipal do poder executivo municipal algumas outras tratativas vão ter que ser tomadas mas a liderança sobre essas conversas está com a MASP e muito bem coordenada pela MASP e nós acreditamos sim isso é aquele famoso ganha-ganha né Otávio todos contribuindo pela segurança de todos e como a polícia militar tem essa abrangência regional nós temos rapidamente condições de ao identificar prevenir em vez de reprimir que não é o ideal imagina um ataque que a gente tem a condição de prevenir muito melhor do que reprimir mesmo que a gente efetue a prisão após as pessoas sofrem sofremos um ataque no dia 7 de fevereiro do ano passado em Sapucai Mirim e até esse ano a agência bancária foi reinaugurada recentemente então as pessoas lá tinham que se deslocar para outras cidades aposentados pessoas com dificuldade de locomoção que não tem muita ambiência ali com aplicativos de celular para realizar suas transações bancárias acabam tendo que viajar para outra cidade para realizar suas ações bancárias então o nosso objetivo é sempre prevenir mas também temos uma mão firme ali na repressão caso essa primeira fase não se concretize pela prevenção temos também os nossos planos para a repressão comandante suas considerações finais bom finais do ano né então acho que a última entrevista do ano aqui com você a gente quer agradecer não sabemos o que o futuro nos do ano certamente certamente última entrevista desse ano aqui e como ano atípico nós temos que relembrar aqui a parceria da Rádio Panorama a sua a sua performance exemplar profissionalmente dizendo de bem informar de dar voz não só a polícia militar mas de dar voz a todos aqui da comunidade você faz realmente um jornalismo de excelência um jornalismo como nós imaginamos que tem que ser não sou especialista em jornalismo mas de certa forma a gente é de certa forma a gente acaba sendo um especialista na verdade porque estamos vendo aí acontecer desmandos aí no dia a dia e identificamos Otávio na sua fala e na sua rádio sempre a verdade sendo dita e por isso aí nós queremos como consideração final agradecer a parceria pela polícia militar e continuar contando continuar contando com o seu serviço seu apoio para divulgar ações positivas e eventualmente ações negativas também a verdade citar aqui a verdade estamos lá à disposição aos seus ouvintes desejamos um 2021 de saúde paz sucesso e prosperidade e que os cidadãos tenham a percepção do próximo que ele possa enxergar no próximo uma extensão celebramos o Natal agora talvez em espírito o Natal seja isso é enxergar no outro colocar nesse meio é a palavra amor mesmo que se desconheça aquela pessoa falamos muito em Cristo mas o exemplo dele foi exatamente esse amar a todos indistintamente então se colocar um pouquinho de amor no coração e identificar que a via pública não é só sua que ela tem que ser usada por senhoras que vão atravessar a rua em risco dirigir um pouco mais devagar pensar no próximo no sacrifício que o outro fez para conseguir seu patrimônio e ao invés de tentar com preguiça tomar à força o patrimônio do outro quem sabe pensar em trabalhar um pouco mais em ser um pouco mais honrado em ser um pouco mais ético cada um fazendo um pouco mais em prol do tudo é isso estamos à disposição a polícia militar estará sempre à disposição para bem cumprir nossa missão e tentar equilibrar essas coisas e manter a paz social comandante muito obrigado pelas suas amáveis palavras é uma honra manter essa longa já de longa data parceria com a polícia militar com os órgãos de segurança é uma obrigação que nós temos e a partir das fontes passar o que é a verdade dos fatos para toda a nossa audiência para todos os nossos internautas muito obrigado mais uma vez muito obrigado por ter vindo nosso programa feliz ano novo sucesso em 2021 para todos nós para todos nós para todo o 56º batalhão de polícia militar para que os recordes continuem sendo batidos né comandante vamos torcer estamos juntos até breve até breve esse é o comandante do 56º batalhão de polícia militar o tenente coronel André Colli participando aqui do Conexão Policial dentro do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama